Cerca de 92 milhões de doações de sangue são feitas no mundo todos os anos, salvando milhares de vidas. Segundo a Organização das Nações Unidas, o ideal é que pelo menos 3% da população de cada país seja doadora. Mas o Brasil ainda está longe dessa taxa. Somente 1,8% dos brasileiros doam sangue, deixando muitas vezes os hemocentros sem estoques. E que tal usar a tecnologia para estimular mais pessoas a doarem sangue? Foi essa a ideia que o Rafael teve depois de uma conversa com a namorada. A minha namorada, ela um dia olhou nas redes sociais e viu que tinha uma publicação de uma pessoa pedindo a doação de sangue do tipo sanguíneo dela. Isso aqui era em outra cidade. Então ela falou, vou lá amanhã fazer essa doação. E eu fiquei pensando, nossa, o esforço de você ir lá e voltar era mais de 100 quilômetros para ela ir e voltar. E daí foi então que eu pensei, será que não valeria mais a pena a gente tentar utilizar a nossa influência para captar 3 pessoas ou mais pessoas naquela própria cidade do que necessariamente você ir lá doar? Então foi aí que me surgiu a ideia. Será que a gente não consegue dessa forma fazer uma rede através da influência na internet? Você conseguir montar uma rede de pessoas que estão capacitadas e que querem, tem interesse em doar e daí assim fazer de forma assertiva mesmo, né? Quando o banco de sangue precisar, a gente avisa essas pessoas e essas pessoas vão doar. Foi assim que surgiu a ideia. Rafael Oc tem 28 anos de idade. É formado em engenharia de produção civil e também atua como consultor em marketing. A ideia que teve demorou apenas 3 meses para ser colocada em prática. Em apenas duas semanas, mais de 500 pessoas já haviam se cadastrado no salvovidas.com. No site, o visitante interessado em doar sangue é convidado a se cadastrar. Informa nome, e-mail, ano de nascimento, tipo sanguíneo e o local em que prefere fazer a doação. Quando há necessidade de repor os estoques, o possível doador recebe um aviso através de e-mail. A gente vai avisar a pessoa, então, por exemplo, Rodrigo, você que é do sangue A negativo, aqui em Florianópolis está precisando do seu sangue A negativo, será que você poderia ir doar nessa semana? E daí a gente vai sensibilizar essa pessoa, né, através da comunicação e pergunta para ela, você pode doar ou não pode? Se ela puder, simplesmente ela clica no e-mail, vai para o site e daí a gente ajuda, mostra qual que é o local de doação, o horário de doação e passa quais são os critérios que ela precisa passar. Rafael lembra que a maioria dos bancos de sangue depende de doações aleatórias de voluntários. Dessa forma, não conseguem ter um abastecimento previsível, levando à falta ou até ao acúmulo de tipos sanguíneos específicos. Com o salvovidas.com, é possível cruzar informações sobre a situação dos estoques de sangue. Hoje é possível a gente conseguir saber que tem alguns lugares, bancos de sangue, que tem de forma online, disponibilizam diariamente qual que é o nível do estoque do banco de sangue e tem locais que às vezes eles publicam na internet, em redes sociais e a gente consegue, através da nossa tecnologia, monitorar essa questão de quais são os lugares que estão precisando, a gente liga isso e a gente está fazendo também uma relação com esses hospitais ou bancos de sangue que ainda não tem essa tecnologia, a gente faz essa comunicação diretamente para que eles forneçam essa informação para a gente e a gente consiga fazer a comunicação certeira com as pessoas que estão interessadas em doar. É a tecnologia unindo doadores e bancos de sangue. Se tudo der certo, a ideia de Rafael deverá ajudar a salvar vidas em todo o Brasil.